Bom pessoal, como é que vocês estão? Espero que sejam bem. Basicamente, hoje eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como ganhar skins dentro do CS2. Só que eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, porque eu vou fazer basicamente um benefício pra vocês aí, que eu já fazia antes, tá? E tipo, mesmo por questão de eu nem estar ganhando nada, ainda eu gostava, porque eu vi a galera lá colando, tá ligado? Não tava sendo algo rentável pra mim, mas mesmo assim, eu acho que é algo que ajudava a rapaziada que era inscrito aqui no canal, que acompanhava os vídeos aqui no canal, então tá aí de novo, estamos de volta, ou pelo menos vamos entrar de volta e vamos entrar em nome de Jesus, né mano? A gente tem que colocar Deus sempre na frente dos nossos projetos. E é o seguinte, pra quem não sabe, eu comecei a fazer lives na plataforma roxinha, onde que as pessoas, os inscritos do canal ou qualquer outro cara que curte CS, podia simplesmente entrar, conhecer o trabalho do DN, assistir, eles iam ganhando pontos e esses pontos trocavam por skins de CS2. Só que infelizmente, teve um declínico nessa situação aí, porque basicamente, pra quem não sabe, a minha namorada ficou grávida e eu tive filha, etc. E tipo, não é por conta disso, mas basicamente eu tive outras prioridades no momento, em vez de ficar só, tipo, fazendo benefícios pra galera e não tendo retorno nenhum, se fosse algo rentável, ainda ficava algo legal. Mas graças a Deus deu tudo certo, minha filha já nasceu, já tá tudo ok. E aí, eu decidi voltar com esse benefício pra vocês, porque nem sempre a gente tem tanto tempo do mundo. E pra isso, vai ter um prazo de entrega dessas skins, vai ter um prazo de todos esses processos aí, tá? Aqui, basicamente, são os novos itens que eu andei pegando pra vocês e pra rapaziada que acompanha aqui o canal. Hmm, 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 hmm... Hmm? Ah, oh no! Two, three, Bro, are you really taking this stuff to Counter Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? Oh, what? Thanks, man! Se esse vídeo bater uma média de pelo menos uns 100 likes, mano, que eu tô pedindo bem pouco, eu vou sortear pra vocês essa vidro chumbado. Pra você participar, é só você digitar aí por que que você gostaria de ganhar essa skin e deixar o like. Quando bater essa meta, eu vou sortear o número dos comentários e se seu nome sair, você vai levar pra casa uma M4 dessa aqui, tá bom? E também essa M4 aqui, como você pode ver, eu já tô pegando várias, tá? Essa é uma, duas. Eu vou fazer, basicamente, colocar esses itens lá na Twitch. Como é que colocar na Twitch dele? Explica. Vocês vão poder assistir as lives e vão poder ganhar essas skins aqui de uma forma justa e certa, tá? Muita gente que conhece o canal aqui já ganhou diversas e diversas skins aqui do DN por conta desses motivos e, basicamente, agora estamos voltando. Essa aqui eu peguei pra mim, tá, pessoal? Que é a Star Trek. Eu gosto de skin Star Trek, eu peguei essa Terror Noturno. Terror Noturno, pessoal. Pessoal, é uma skin muito assim, sabe? Linda. Na minha concepção, é uma skin que, tipo, poxa, velho, isso é nossa. Uma skin que não é tão cara, tá ligado? E ela é uma skin muito bonita. Cada um tem uma opinião, eu entendo, sim. Mas, na minha opinião, essa é M4, cara, ó. Star Trek, bonitona. Ela é muito bonita, cara. Olha pra você ver, velho. Tem muitos detalhes, tá ligado? E ainda por ser Star Trek, mano, não tem nem o que falar, né, pessoal? Mas aqui, vamos lá, então. Vamos direto ao assunto sobre a Twitch, sobre como que vai funcionar essa parada, sobre como ganhar skins também, tá bom? E pra isso, eu vou convidá-los, vocês, a vir para o meu navegador. Bom, pessoal, eu sempre ensinei vocês a como ganhar skins de graça. O primeiro passo que é que eu utilizo, além das skins da Twitch, que eu vou te passar pra vocês as informações mais corretas, é você vir aqui, ó, plg.bet. Eu não vou deixar link, não vou deixar nada, porque esse é um... é muito fácil, velho. Você vai clicar aí, ó, vai dar um Enter, tá bom? Vai digitar isso aí. Então, basicamente, pessoal, isso aqui é um site, tá? Você vai poder clicar aqui, vai ter uma parte de seguir, você vai clicar pra logar, vai poder logar com a Steam. Lembrando, o interessante é que você tenha pelo menos um Primezinho, porque você vai ganhar um saldo muito interessante, se caso você aí desse lado for Prime, tá bom? E olha, pessoal, eu não tô pegando só essas skins, não. Eu vou mostrar mais skins que eu tô pegando pra vocês também, tá bom? Entre é bonus code, é promo code, tá, pessoal? Lembra, utilizar o promo code DNXCSG, ó. Vai te dar um tanto de bônus, pessoal, vai te dar um saldo magnífico aqui dentro do site. Eu acho que, se você for Prime, você pode ganhar até 4 a 5 dólares de graça, tá bom? Agora, se você não for Prime, você vai ganhar bem menos, mas mesmo assim, você vai tá ganhando, certo? Você concorda comigo? Você vem aqui, depois que você logar, utilizar o promo code em WIFTDRAW, que é um lugar que significa retirada. CS2 Instante. O que é CS2 Instante? Retiradas na hora. Vamos colocar aqui, ó, desert. Eu tô pegando muita desert pra galera também. Vou mostrar pra vocês a desert que eu tô mais pegando. Assim, atual pra galera aí do canal. Não sei se vai ter. Olha, tem uma só. Essa desertigo aqui, ó, disciplina e gatinho. Vou pegar uma só pra vocês entenderem como que funciona aqui o PL, tá, pessoal? Olha, eu vou tentar retirar aqui, ó. Já chegou aqui pra nós a proposta. Foi muito rápido, segundos, tá? É um lugar onde você vai poder brincar, tá bom, pessoal? Com valores, então sejam responsáveis. E é isso, mano. E você, ó, aqui, ó, ganhei uma skinzinha, pô. De quanto? Quanto que vale essa skinzinha? Trocável após 11. Não tá falando o valor, mano. Não tá falando o valor, mas basicamente, pessoal, essa skin custa uns 5 reais, mais ou menos, tá? E aí, ó, é isso, mano. Essas skins vão tudo entrar pra Twitch. Onde que é a Twitch, mano? Twitch.tv barra dnx csgo1, tá bom? A gente já tem até 7 mil seguidores lá. A gente tem um pessoal que farma nas lojas da Twitch, do DN. Inclusive, tem um pessoal que tem bastante saldo e vai poder sacar quem tiver esse saldo, tá? E aqui a gente tem Pix, tem as skins aqui. Não coloquei todas as skins ainda, mas pode seguir lá. Talvez quando você ver esse vídeo, pelo processo da edição, o processo de fazer tudo, vai estar os novos itens já colocados lá na lojinha pra vocês assistirem as lives e trocar pelas skins, tá bom? Vou clicar em abrir loja aqui, só pra vocês terem uma noção aqui do que que acontece, pessoal. Vocês, basicamente, ganham 5 pontos a cada 10 minutos, tá bom? No caso aqui, pessoal, só de eu ficar logado, deixar aqui, só pra mim administrar, eu tenho 82 mil pontos. 82 mil pontos, eu já poderia pegar uma cartão de preto, tá bom? E a outra coisa, benefícios pra vocês. Tem muita gente que não sabe, tem muita gente que tem um sonho imenso de ter o CS2 Prime. E tá aqui, rapaziada, temos 10 itens pra você estar retirando do CS Go Prime. Pra quem não conhece o CS Go Prime, é um benefício muito interessante pra galera que, basicamente, gosta de jogar o CS, velho. O CS Prime é tudo. Se você tiver dúvidas de curiosidade sobre como que funciona o Prime, é muito simples. Vê aqui o canal, tem vários vídeos explicando, tá? Então eu vou colocar mais skins aqui. E o interessante, pessoal, que tem assim... Ah, Dani, como é que funciona esse negócio? Eu preciso ficar assistindo o dia todo? Não. Quanto mais você assistir, mais pontos você vai ganhar. E com mais pontos, você troca por skins aí, tá bom? Dependendo do que for ocorrendo aqui, pessoal, a gente vai melhorando, 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 até a gente encontrar o meio termo pra aquela coisa. Porque eu não sou recompensado com nada aqui, tá bom, pessoal? E aqui, as lives não vão ser ao vivo. Vai ser vários vídeos aqui do canal, passando aqui pra galera conhecer. Inclusive, a pessoa que for assistindo lá, talvez a única coisa que eu acho que vou ter de benefício vai ser um pouco isso. O pessoal vai assistindo e vai falar assim, ó, deixa eu ver esse canal aqui desse cara aqui no YouTube, pá. Alguma coisa do tipo assim. Então, aí vai e acaba vendo o vídeo aí e talvez goste do canal e acompanhe a gente aqui e também na Twitch, tá? Mas, resumindo tudo essa história aí, pessoal, fica assim, então. Passei algumas dicas pra vocês, tá bom? De como vocês ganharem skins de graça. E além disso, mano, um benefício que tá voltando pra vocês com... Em prol do DNX aqui, tá voltando a ficar ativo nas lives, nos vídeos, etc. Então, participe aí. Se você for sub lá na Twitch, pessoal, vocês vão ganhar também outros benefícios. Eu vou renomear isso aqui, porque, ó, sorteio exclusivo pros subs. Eu já fiz vários sorteios desses. Pra você participar, você vai clicar, preencher o formulário. Não tô falando que é esse sorteio dessa cá, porque cada mês tem uma coisa, que foi o último sorteio que eu fiz, tá? E também tem outros sorteios de faca, etc. Todos os sorteios do Kidrop eu também vou colocar aqui pra ficar mais fácil pro pessoal entender. Porque a gente sempre faz sorteios aqui no Kidrop e a gente pode tá mostrando e deixando aqui pra vocês. O último sorteio foi esse aqui, pessoal. Foi muita gente participando, tá? Quase 200 dólares. E olha o tanto de gente e pessoas participando, mano. Eu acho que deu 400 pessoas participando. Porque também era depositar somente 2 dólares, tá ligado? E boa. E eu acho que esse mano aqui, mano, não sei se vocês conhecem ele, mas avisa ele que ele ganhou. Não sei se ele retirou a skin, mas vamos ver aqui no perfil dele pra ver se ele tirou. Tem muito tempo que eu já fiz o sorteio. Olha aqui, ó, ele não retirou, mano. Até hoje tá aqui a faquinha dele, inclusive valorizou, tá? Eu acho que ele entrou uma vez, participou do sorteio e nunca mais voltou no Kidrop. Quando vocês participarem do sorteio do Kidrop do DN, vocês sempre tentam, assim, o DN avisa quando, basicamente, eu termino o sorteio. E quando eu termino o sorteio, vocês vêm cá, mano, e dá aquela conferida de leve se foi vocês que ganharam ou não, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha passado todas as dicas, as informações necessárias pra vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto